Agora você vai assistir o vídeo mais pedido dos últimos tempos nesse canal Como fazer ondas com chapinha no cabelo curto Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tenho feito com mais frequência vídeos sobre cabelo aqui no canal E um dos que mais me pediram foi Vi, como que você tá fazendo as ondas no seu cabelo mais curto Pra quem não sabe, eu já cortei meu cabelo umas 3 vezes Depois que eu tirei o longo E eu tinha gravado um vídeo mostrando como que eu faço babyliss no cabelo Só que eu arranjei um método mais fácil ainda Que é com a chapinha E eu juro pra você que não leva 5 minutos 5 minutos é muito, é muito rápido Obviamente como eu vou gravar, mostrar aqui Pode ser que eu demore mais Mas vocês vão ver que é um negócio muito, muito prático E obviamente você tem que pegar a manha Porque no começo eu não tinha toda essa manha que eu tenho agora, né? Quando tiver difícil, quando você achar que não vai dar certo Continua, filha, porque é assim mesmo com todo mundo, tá? Vou mostrar pra vocês minha chapinha Já tá aqui ligada, né? Então vamos ter um cuidado, querida Essa é uma chapinha da Taif Antiga pra caramba Taif, meus parabéns, viu? Que vocês faziam um negócio com qualidade Porque, velho, isso aqui era da minha mãe e passou pra mim Tem uns 6 anos, pelo menos Vou mostrar pra vocês que meu cabelo, ele tá natural Então como vocês estão vendo aqui atrás Ele tá com uma ondinha pra fora E aqui ele tá pra dentro Vai entender por que Deus fez assim mesmo E é assim que tá funcionando Então o intuito é um cabelo bagunçado Não é um cabelo certinho Não é aquela coisinha princesa É um messy hair mesmo O que tu acha melhor? Fazer como eu faço? Melhor fazer como eu faço, né? Eu queria ensinar pra vocês De maneira que vocês conseguissem fazer Em todo o cabelo Porque o meu cabelo é assim, desse jeito Obviamente, se você não tiver um cabelo liso Então você vai ter que, né? Dar uma alisada Inclusive, vou indicar aqui O vídeo da minha amiga Renata Mais Que ela também cortou o cabelo recentemente O vídeo dela tá muito bom Tá aqui nos cards Só que ela tem uma textura totalmente diferente do meu cabelo Então se você tiver um cabelo crespo Vai assistir o vídeo dela Complementa com esse aqui Que o vídeo dela tá muito bom Tá bom? Esse tipo de cabelo tá incrível Então vou fazer como eu faço na real No meu dia a dia Bagunçadinho E aí você adapta pro seu dia a dia Seguinte Eu pego e faço só por cima Porque meu cabelo ele tem um volume Que não é um volume Mas é um voluminho que eu não quero tirar Porque eu gosto dessa coisa meio capacete Inclusive, quando eu pedi pra Bel cortar meu cabelo Já tem vídeo aqui no canal sobre isso Tá aqui nos cards também Eu pedi pra ela não desfiar as pontas Porque eu queria essa coisa mesmo do volume embaixo Então isso aqui é realmente Eu não fiz nada Então eu vou aproveitar esse volume Não vou tirá-lo Mas no final Eu vou só dar uma alisada nessas pontas Porque as pontas tem que ficar retas O intuito é que as pontas fiquem retas Nada de princesinha pra dentro Então vamos começar Eu faço tudo desordenado Umas mechas eu faço Outras eu não faço Então vou olhar aqui pro espelho E vou tentar fazer Eu espero que dê certo Deus me ajude Eu vou pegar aqui Principalmente a parte da frente É o que mais importa, tá? Que é a parte que todo mundo vê primeiro Tem que deixar a chapinha inclinada E a ponta dela você põe pra baixo Então sempre que você for fazer desse lado Você pega a chapinha desse lado, tá? Você nunca vai conseguir fazer assim Então talvez eu não seja uma boa Tutorialista Mas eu vou tentar Porque eu sou péssima pra ensinar as coisas Então sempre com a chapinha inclinada A chapinha tá bem quente já Você vai passar e virar Isso aqui você adquire a prática com o tempo Não pega a ponta Antes de chegar na ponta Solta E deixa desse jeito Gente, eu juro É só isso Tem algumas pessoas que vão fazendo Um lado pra dentro Um lado pra fora Eu gosto de fazer tudo pro mesmo lado Que eu acho muito mais prático Vocês viram que aqui Eu só dividi meu cabelo pro lado Então você vai fazendo isso Pelo cabelo inteiro Eu não tô nem olhando pro espelho Tô pegando aqui só uma referenciazinha Mas com o tempo realmente Você vai adquirindo a prática Então a mesma coisa aqui Pega, vira Desce Não encoste na ponta Solta Depois se as pontas estiverem meio viradinhas Você vai escolher Se você quer que ela fique com esse efeito Ou se você quer deixar todas as pontas retas iguais Tá bom? As duas tem um efeito bem moderno Inclusive Vocês tão vendo, ó Que não tem nenhum segredo É só isso É muito fácil Eu vou fazer aqui mais uma vez Porque talvez vocês não tenham pegado muito bem, né? Porque talvez eu não tenha ensinado direito Ponta pra baixo Ele aqui Você vai colocar Fechar Virar E descer Não encosta na ponta E solta A maior dificuldade é Não se queimar Porque cabelo curto É muito difícil Então eu te entendo Se você estiver prestes a desistir Porque realmente é muito mais complicado Falta o resto do cabelo pra você se apoiar, entendeu? Falta mesmo Mas Fica firme aí, minha filha Que você vai conseguir Agora Vou dividir aqui Da maneira como eu gosto de dividir meu cabelo Aqui, ó Esse é o corte do meu cabelo Não é bem no centro E aí a parte principal É aqui, a da frente Então, vamos lá Vira Desce Você pode descer mais lentamente Não deixa encostar E solta Quanto mais lento você descer Mais vai durar a onda Então você vai escolher Se você quer que dure ou não dure Por quê? Às vezes ele fica bem Bem, bem, bem Marcado Mas com o tempo Se eu não passo nada Ele vai só mesmo Ficar uma leve ondulação E eu curto muito esse efeito, tá? Mas o mais importante É que se você já tiver um volume Não perca esse volume Porque vai ficar ainda melhor E se você não tiver volume A gente vai tentar construir esse volume aqui Juntas Aqui tá feito Vamos só seguir o baile Mesmo jeito, ó Desce Não encosta na ponta Solta Vou mostrar pra vocês Como vai ser rápido desse lado Sem eu estar olhando Esse é um cabelo que você faz Socorro, Deus Muito prático Tá aqui, ó É só isso Eu basicamente Já fiz a metade do meu cabelo Enquanto eu tô falando aqui com vocês Em um segundo Vocês têm noção disso? Olha isso Eu basicamente já fiz Obviamente vocês estão vendo Que ele tá um pouquinho mais murcho, né? Porque o ideal é que você vá pegando As mechas internas também Então onde tiver liso Vai dando ondulada E onde tiver liso Vai dando ondulada Onde tiver liso Onde tiver liso Vai dando ondulada Vou dar uma checada aqui, ó Aqui, por exemplo Tá liso Vou dar essa ondulada Desce inclinadinho Vai mais lentamente Às vezes E solta Vi, quanto que eu pego de mecha? Não pega muito, tá, gente? Não pega uma quantidade Que vai dificultar pra você E quanto menos cabelo Você pegar numa mecha Melhor Porque vai ficar mais volumoso ainda Você pode ter o auxílio de um elástico Se você não tiver tanta prática E ir prendendo e fazendo E prendendo e fazendo Eu não gosto muito de fazer assim Porque eu não acho tão prático E eu acho que fica muito mais certinho Tem gente que divide o cabelo bem direitinho Eu particularmente não curto Eu gosto de fazer isso aqui, ó Ver onde não tem E fazer em algumas mechas Não em todas Então vocês estão vendo que aqui ainda tá um pouco liso Vamos pegar mais algumas mechas E fazer a mesma coisa Que vai ficando mais difícil Porque é mais curtinho Então por isso que eu não faço tanto embaixo Foi Soltou Abriu Só isso O grande segredo É essa parte superior Ficar um pouco mais definida Porque vai durar mais Então vai pegando umas mechas mais finas Vai fazendo Solta Principalmente Na frente Pega sempre uma mecha mais fina na frente Vai E solta Fechou Um lado tá feito O outro lado não tanto Lembrem-se que no final Eu vou dar uma alisada nessa ponta aqui Vi E atrás Como que faz? Porque eu não tô vendo, né? Eu também não tô vendo, gente Eu também não tô vendo Então vai no instinto Vai pegando alguns Olha no espelho Vê se falta alguma coisa E vai seguindo, entendeu? Vou fazer aqui rapidinho atrás Lembra dessa pontinha Que eu falei Que eu queria que ficasse Um pouco mais reta Eu vou só passar a chapinha Aqui embaixo Vou pegar aqui minha escova Só pra me auxiliar Essa escova é maravilhosa Da Tangle Teaser Pega só a ponta O bom da chapinha É que ela tem as duas funções Então você não vai precisar Pegar um, pegar o outro Faz tudo com a mesma coisa Isso se você tiver esse problema, né? Da pontinha virada Ai! Às vezes você vai se queimar É normal Pronto! Um lado Tá tudo feito Completamente feito Eu vou aplicar um spray Esse aqui Eu não sei nem que spray é esse, meu Deus Eu ganhei da minha cabeleireira É da Vela Stay Styled Assumo que eu só usei ele uma vez Mas eu achei que ele foi bom Eu não tenho o hábito De usar spray As pessoas perguntam Vi, como que você faz pra durar? Não dura Em mim Não dura tanto Não fica esse efeito aqui Até amanhã Pelo contrário Quando eu for dormir Já tá tudo acabadinho Mas No dia seguinte Eu refaço, tá? Então, ó Vou só aplicar aqui por cima Vou só aplicar aqui, ó Ele fica um pouquinho duro Mas loucamente Depois ele não fica tão duro assim Passei aqui um pouco Não vou mexer Não vou tocar Se no dia seguinte Cair Faz de novo É assim que eu faço Obviamente Acabo com o cabelo Acabo com o cabelo Passa um protetor térmico Olha a diferença que faz, gente Diferente em sono, hein? Deixa eu até fazer uma capa aqui, ó Fiz uma capa Agora eu vou fazer do outro lado E vocês estão vendo que Desse lado eu nem mexi nas pontas direito E esse lado ainda tá intacto Vamos tentar deixar Das duas maneiras Vou mostrar pra vocês Como é alisar todas as pontas E como é não alisar todas as pontas Vou fazer aqui rapidinho É do mesmo jeito A mesma técnica Se repetindo pelo cabelo inteiro Só uma dica Como eu sou destra É destra, né? Que chama? Desse lado aqui Eu não consigo fazer com essa mão esquerda Então desse lado eu faço com a mesma mão Só que aí eu tento inclinar pra baixo também, ó E aí eu tenho que girar pra trás Provavelmente um lado vai ser bem mais complicado que o outro Então eu vou mostrar aqui lentamente o movimento da mão Pega Põe pra trás Troca a mão E vai descendo Foi Porque senão Vai ficar virado pro lado contrário Entendeu? Se você for fazer do mesmo jeito desse lado Então mais uma vez Pega Põe pra trás Gira Vai segurando Nossa, essa parte pra mim foi muito difícil aprender, sabia? Errou! Até hoje é difícil Pronto Desse jeito que se faz Fica muito, muito, muito bagunçadinho mesmo Vou finalizar aqui com o spray desse lado Aqui atrás Não gosto muito de spray no meu dia a dia, tá? Mas vocês pediram a dica de como é que faz pra fixar melhor Então é desse jeito Vi Por que que eu tenho que desse lado jogar o cabelo pra trás E desse lado eu não tenho que fazer isso? Porque senão, gente Se você não jogar aqui pra trás, ó A onda vai ficar pra frente E isso fica feio Assim, particularmente eu não acho muito bonito Então o ideal é que desse lado as ondas estejam viradas pra cá E desse lado as ondas estejam viradas pra cá Ou misturadas Mas tudo virado pra frente não é muito legal Vai ter uma hora repetindo Que vai parecer que você não tá conseguindo Comigo também foi assim Nem sempre quando a gente faz de primeira Meu Deus, dá certo Isso aqui, pra eu conseguir chegar nesse nível Eu lutei muito, minha filha Porque eu só fazia com o meu ebilise Toda vida que eu pegava essa chapinha Eu falava Querida, aqui é uma batalha E é uma batalha muito grande Não sei se eu consigo Aí eu fui tentando Às vezes eu pegava a chapinha fria Via vários vídeos Inclusive os vídeos da minha amiga Renata Mais uma vez falando Ela se garante no negócio de chapinha E eu falava Por que que dá certo com ela e comigo não dá? Porque ela treinou e eu não tava treinando Então tudo questão de prática Não desista Outra coisa Vocês tão vendo que essa pontinha que tá mais reta E essa pontinha tá mais pra fora? Então, são dois modos de usar Esse modo aqui tá usando bastante Então é só você no final pegar e ir descendo Pegar a ponta e ir descendo E desse lado aqui você não faz nada A ponta fica meio natural Aqui embaixo eu não fiz absolutamente nada Porque é muito difícil com o cabelo curto Você fazer onda aqui Então eu meio que deixei natural como tá O máximo que eu poderia fazer Era pegar a chapinha e descer Né? Mas como eu falei pra vocês Eu não tô muito afim de fazer esse modo aí Então eu tô gostando mais De fazer assim Pra ficar ainda mais evidenciado Esse tipo de babyliss e tal Preferencialmente o corte do cabelo Tem que ser reto Tem um vídeo aqui já no canal Falando um pouco mais sobre o corte do meu cabelo Vou deixar aqui nos cards pra vocês É isso Se vocês tiverem alguma dúvida a mais Podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Me segue também nas redes sociais No Instagram tá aparecendo aqui na tela Arroba Vi Rocha Por lá eu compartilho muitas dicas também Nos stories Não deixe de me seguir lá Fechou? Meu Pinterest também tá aparecendo aqui Que é o mesmo Arroba Vi Rocha Mudou, mas agora é arroba Vi Rocha Todas as informações aqui no box de informações É isso Um beijo E até a próxima Tchau Ah, clica no gostei e se inscreve no canal Beleza? Tchau Tchau